Qual é a história do canal Nostalgia? Como tudo começou? Foi um início bonito, cheio de acertos, de glórias? Não! E ó, parece que foi ontem, eu me lembro, uma bela noite Eu estava sozinho no meu quarto, ainda morava com os meus pais Estava de madrugada, né? Então fui assistir alguns vídeos no YouTube Naquele dia eu me deparei com o PC Sikera Kawemora Kefra Felipe Neto E eu achei tudo aquilo muito maneiro, aquele meio de entretenimento Achei bacana, achei lindo, achei gostoso Mas além de achar legal, eu vi ali uma oportunidade Porque assim, eu vou explicar Eu, Felipe Castanha, tenho uma personalidade meio bosta O que significa ter uma personalidade bosta? Significa que é muito difícil lidar com a minha pessoa Então assim, sempre que eu arrumava um emprego novo Eu tinha problema com o chefe Não, eu tô falando sério, era muito raro eu ter um emprego Onde eu não odiava o meu chefe É que eu tenho uma parada dentro de mim Assim, bem dentro de mim Eu não consigo receber ordens de alguém que eu acho um completo filho da puta Beleza, eu odiava os meus chefes Mas aí entra também outro problema na minha vida Horários De verdade, do fundo do meu coração Eu sou um desgraçado imbecil Que não consegue acordar cedo E sempre perde a hora Pra qualquer compromisso que eu tenha Sempre tomava esporro Por chegar atrasado E nesse ponto eu vou fazer o quê? Eu tô errado E olha que eu tentava Eu me esforçava Eu colocava o celular pra despertar Eu colocava o telefone Eu colocava a televisão Eu pedia pra minha mãe Pro meu pai, pra minha avó Pro meu irmão, pro papai Pro cachorro Mas não adiantava Não O que aconteceu? Eu vi aquela galerinha da internet fazendo sucesso Ganhando a vida Honestamente Seu trocado Sem ter um chefe Sem ter que acordar cedo A solução para todos os meus problemas Tá, beleza Mas o que eu vou fazer Para entrar nesse meio digital Tão belo e bonito, hein, gente? Bem, tem uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem Eu tentei fazer um canal bem merda Que eu criei com meu amigo de infância O Paulinho Um abraço, Paulinho O canal mostrava os vídeos Que tinham viralizado na semana Basicamente uma imitação abrasileirada Meio pobre porca Do canal do Ray William Johnson E um protótipo mal feito Do que eventualmente Seriam os virais semanais Infelizmente meu gênio de merda E personalidade de bosta Que possibilitaram o trabalho em equipe Com outra pessoa E assim, o grande Felipe Castanhar Achava que qualquer coisa Que não saísse da cabeça dele Era uma merda Não servia E assim, como era eu Quem sabia editar Se eu desistisse do canal O canal morria Aí acabou que a gente só fez um vídeo E eu resolvi deletar o canal Então logo depois de ter acabado esse canal Eu passei a madrugada inteira Dentro do YouTube Dentro do site, caralho Não do logo Eu passei a madrugada toda Vindo coisas da minha infância Eu já tinha meio que desistido Daquela ideia de criar o canal mesmo, né Então vou pro YouTube Pro entretenimento Vamos assistir Então eu fiquei lá Vindo a abertura do Dragon Ball Do Pokémon Dos Cavaleiros do Zodíaco Só coisa da hora Sentindo aquela nostalgia gostosa Foi quando me surgiu o pensamento Seria muito bacana Se existisse um canal no YouTube Que postasse sobre essas coisas Da minha infância Eu gostaria de assistir Aí eu falei Pô, vou procurar Vai que tem Vai ser maneiro E foi quando eu descobri Que ninguém tinha pensado Nesta porra ainda Na mesma noite Eu fui deitar com aquilo na cabeça Só que eu não consegui dormir É porque tava passando Chucky o boneco assassino Um filme de terror E eu odeio Um filme de terror Não era pra ter tido aquela dor Porque achei Eu fiquei com medo Aí eu tive que me obrigar A pensar em outra coisa Pra esquecer aquele boneco sanguinário Que nem a qualquer momento podia entrar no meu quarto Pra me matar Aí pra esquecer Eu tinha que comecei a Retomar aquela parada do canal Nostalgia Então como vocês podem perceber O nome foi muito fácil Eu senti nostalgia Vendo aqueles vídeos O canal chamaria nostalgia E é isso Foi fácil Agora era a hora de escrever o roteiro Gastei cerca de 15 minutos Para escrever a droga De um roteiro merda Que mais parecia um vídeo Do PC Siqueira Sobre um dos meus jogos preferidos Sonic Beleza Achei aquele roteiro merda Mas e pra gravar Eu não tinha câmera Naquela época Eu era animador 3D E uma amiga do meu trabalho Tinha uma Canon T2i E eu peguei a câmera Impostada com ela Prometendo devolver No dia seguinte Ah Eu também juntei Umas caixas de sapato velha Que tinha em casa E usei como tripé Bem difícil Aquelebrar aquelas caixas velhas Mas eu consegui Tá Eu gravava então A câmera em cima das caixas Um lençol de fundo Já que a textura Da parede do meu quarto Era horrível Aí eu pegava a fita crepe Grudava esse lençol na parede E deixava tudo ainda pior Aí ficava aquilo ali Tudo cheio de dobra Meu Deus que merda Então eu fui lá Fiz o meu vídeo do Sonic Ficou um pouquinho desfocado Fiz uma ediçãozinha Meio merda né Aí coloquei no ar E adivinha Foi um fracasso Porque ficou uma merda Além de eu ser Completamente travado Eu copiei Praticamente todos os trejeitos Do PC Siqueira Se você tem a ideia Eu falava mais ou menos assim Oi Você já jogou Sonic? Eu joguei Sonic Sonic é muito legal Sonic foi um dos jogos De maior sucesso da Sega Só que aconteceu Um amigo que estudava Comigo na escola O Fábio de Almeida É sócio do canal Nostalgia Até hoje Ele viu isso lá no Facebook Que ainda tava começando A bombar Era novembro de 2011 E o vídeo Vem falar comigo Mano O vídeo tá uma merda Você é horrível pra câmera Seu cenário é uma bosta Você edita igual Um macaco maneta Mas A ideia é boa Tem como ficar melhor E isso ele se ofereceu Para começar a me ajudar Com os roteiros Então a gente foi aprimorando Isso juntos Eu ainda fazia aquela edição Meio bosta Só que a gente não tinha Semancol E achava que as pessoas Estavam sendo chatas Não, pô Vamos divulgar mais Falta divulgação Como no Orkut Aí a gente foi no Orkut Divugar pra todas As comunidades do Orkut Lembra aquelas comunidades? Eu odeio acordar cedo Abra a geladeira pra pensar Eu amo chocolate Nunca vi a Super Nelly na favela Essas comunidades, sabe? E o foda é que a gente Era muito chato A gente ficava lá flodando Criando um milhão de tópicos A gente era chato Lembra nas comunidades Que tinha aquele jogo Beija ou passa Onde você tinha que olhar A última pessoa que respondeu o tópico Ver se você achava ela bonita Aí você falava Se você pegava Ou se você passava Eu ia lá e comentava Esse é o passo Mas sabe o que você não pode passar? A oportunidade de conhecer O canal Nostalgia O melhor canal do YouTube brasileiro É, e o que rolou É que a gente foi expulso De pelo menos 40 comunidades do Orkut É, isso foi bem triste Pra piorar um pouquinho a situação Sabe aquela minha amiga Que emprestou a câmera Por um dia Fazia três semanas Que eu tava com a câmera E ela já tava praticamente Pedindo o endereço da minha casa Falando Eu vou na sua casa Pegar seu filho da mãe Você me devolva Minha câmera Seu desgraçado Narigudo do caramba Esse seu canal de bosta Não vai dar certo Infelizmente Tive que devolver a câmera Pra minha amiga Então agora Não tínhamos mais câmera Mas eu e o Fábio Não iríamos desistir Nós apostávamos Que essa porra ainda ia dar certo Conversamos e falamos Não mano Vamos, vamos Vamos, vamos Vai dar certo Vamos insistir Vai dar certo Uma coisa que eu não falei É que logo depois Eu fiquei desempregado Eu fui demitido Do meu trabalho De animador 3D E o Fábio trabalhava no banco Como um escravo Igual todo bancário Como é que a gente Ia profissionalizar a parada Se eu não tinha nem câmera Pra gravar Eu não tinha nem emprego Bem Fábio Vem cá Invista aqui querido Pega seu suado salário Invista no canal Foi com a grana do salário do Fábio Que a gente conseguiu Comprar a nossa primeira câmera Além da câmera Compramos também Um tripé bem vagabundo Um microfone boom Também bem vagabundo Dois refletores de luz Tipo aquele de jardim Deixava o meu quarto Parecendo um inferno Aquilo esquentava pra caralho Parecia que o Lucifer Tava lá baforando a minha cara Me xingando Mas fazer o que né Foi o que deu pra comprar Com o salarinho lá do Fábio E umas migalhas Que tinha sobrado do meu Pra ajudar mais ainda O Fábio estava entrando Na faculdade Nessa mesma época Só que com o investimento Inicial do canal Ele ficou completamente duro Mano Sem um puto no bolso Infelizmente Teve que prender A faculdade dele A gente achou Que estava na hora De uma nova bateria De investimentos Só que tipo Não rolaria Orkut Porque né Tínhamos sido banidos De todas as comunidades E eu também Nunca foi popular lá Eu tinha tipo Uns 30 amigos No máximo E agora Aonde divulgar? Bem tinha um recém popular Facebook Vamos para o Facebook Mas não deu certo Porque a gente só tinha Tipo uns 30 amigos lá Então Bem Tava bombando também O Twitter Vamos para o Twitter Não funcionou Porque as pessoas Nos ignoravam Só que aí o que eu fiz Eu criei um perfil fake No Twitter Com a foto de uma ruiva Bem gata Bem gostosa Aí eu interagia Com os caras famosos Lá do Twitter Que tinham um monte de seguidor Pedindo para eles olharem o vídeo Ai é muito legal Esse vídeo aqui Só ruiva gostosa Assiste Só que assim Funcionou bem pouco Por mais que os punheteiros Quisessem me agradar A maioria percebeu Que eu era fake Nessa altura do campeonato Eu estava pensando em desistir Porque dava trabalho demais Editar o vídeo Estava ocupando demais O meu tempo Eu precisava de um emprego Estava sem dinheiro Não estava dando acesso Eu vou desistir Eu vou desistir Aí eu pensei Bem vamos lá O último O último esforço Vamos dar o último esforço Eu melhorei ainda mais A identidade visual A abertura Eu e o Fábio caprichamos no roteiro E fizemos um vídeo Sobre a TV Cruze Lembra da TV Cruze? Então Aí eu falei Beleza Se esta merda não funcionar Eu desisto A última cartada Foi criar um e-mail falso Era o E eu mandei esse e-mail Para todos os blogs Que bombavam muito na época Eu lembro que eu escrevi Exatamente assim Olá dono de tal blog Eu vi esse vídeo aqui No meu Facebook E achei a ideia Muito legal Acho que faria sucesso Se vocês postassem Aí no seu blogs Abraço Você acha que eu vou Me auto promover? Já passei vergonha No Orkut No Twitter No Facebook Vou passar vergonha No e-mail? Não Não vou Velho eu juro Eu mandei uns 400 e-mails E desses 400 Duas almas Muito caridosas E ao mesmo tempo Inocentes o suficiente Para não imaginar Que era eu mesmo Que tinha mandado os e-mails Resolveram postar o vídeo Os dois blogs que postaram Foram o Insônia E o Fail Wars Ao qual eu devo O meu cu para eles Eles postaram E de 600 visualizações O vídeo foi para 50 mil A gente já nem mil inscritos E depois disso Fomos para 15 mil Deu certo mano O bagulho tá bombando Eu já tava em Hexas Eu já achava que ia sair na rosa E as pessoas já vão me reconhecer Você não é aquele menino Do canal Nostalgia Sucesso De 15 mil inscritos No YouTube Eu tô te reconhecendo Minha família inteira Te assiste Você é bom Depois do vídeo Da TV Cruz A gente fez um da antiga Cartoon Network E esse pegou 100 mil visualizações Foi para a home Do YouTube O canal Nostalgia Também foi abraçado Pela comunidade De gamers Do YouTube Que estava surgindo Na época Pessoas como Mark Zero Pitão Rolandinho O Assoprafitas O Guzang Um beijo pra você Guzang O Macaco O Marco Gomes Space Monkey Tube Essa galera Passou a gente Como uma família É bem importante frisar Ainda ficamos cerca De um ano Ganhando 300 reais De adicência Do YouTube E a gente tinha que Dividir em dois Eu vendi o meu carro O Fábio largou O emprego dele Ficamos durante todo esse tempo Igual um bando de mendigos A gente não saia A gente não fazia nada A gente só investia O nosso tempo E nosso suor No canalzinho No Nostalgia Aí depois de um ano As visualizações cresceram E algumas empresas Começaram a se interessar Pelo canal Então a gente começou A tirar uns trocadinhos Com propaganda Dentro dos vídeos Velho essa grana Que é o do céu A gente conseguiu Pagar um monte de conto Que a gente tava devendo Compramos uma camerazinha melhor Um equipamento melhor Né? E dá pra sair agora De final de semana A equipe foi aumentando Agora temos editores Oteristas Dupladores Oterimento comercial Medias sociais A equipe inteira Focada em produzir O menor conteúdo possível Pra vocês E essa foi a história Suada do canal Nostalgia Se vocês curtiram Esse tipo de vídeo E querem ver mais Deixa o gostei aqui embaixo Clique aqui no botãozinho De se inscrever Pra não perder nenhum vídeo Do canal Nostalgia Obrigado pela audiência Noze Gang E graças a vocês Estamos bem aqui Produzindo conteúdo Para a internet Obrigado Tamo junto